O Cacilda é um... é o Cato Fala pessoal, beleza? Max Alucard aqui e seja muito bem-vindo ao canal Gratex Gameplay Bom pessoal, no vídeo anterior nós viemos até aqui e pegamos... e pegamos ali ó, aquela parte lá do mapa Nessa... opa, deixa eu vazar daqui, que eu não tô afim de lutar com esses merda não Nós pegamos aquela... o itemzinho aqui do mapa Caramba, isso aqui tá lotado hein velho Pô, deixa eu vazar daqui isso do chatão E agora pessoal, nós vamos continuar o nosso gameplay Indo pegar uma missãozinha que está a menos de 2km daqui Com o nosso querido Chocobo, isso vai ser uma... Meu Deus! Caraca! Cai... de um lugar alto pra caramba hein Com o nosso Chocobo, isso vai ser rapiude, rapiude, rapiude Mas antes pessoal, quero agradecer de coração aí aos novos inscritos que estão chegando no canal Muito obrigado, muito obrigado Agradecer demais os likes, os comentários e a sua atenção, beleza? Beleza? Então tamo junto e vamo nessa meu parça Eita... Eita, os cachorros doido aqui hein Vaza da minha frente, vamo olhar o mapa Olha aqui do lado mano, ó Quase que eu deixo passar Quase que eu deixo passar um itemzinho Um ingrediente Uma moedinha desse valorizada Cebola silvestre Muito bom eu ficar capturando, pegando o que tem por aqui Por quê? Depois que eu pegar alguma missão que me pede Que me pede algum item Muitas vezes eu já posso ter justamente porque eu peguei assim Do nada Aí ajuda pra caramba em outras missões Minério Tô escutando altos barulhinhos Ó Cacuda É um... É o Kato Meu Deus Meu Deus do céu Não Não, não, cadê o Kato, velho? Cadê ele? Aqui Toma Desgrama Caramba Ele já tava me dando um ataque de mini-idols, hein Caramba O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Eu achei que ele sozinha lá Naquela parte Olha aí o tanto de experiência que eu ganhei Que sorte, velho Olha aqui Olha o safadinho aqui Deixa eu olhar esse mapa direito Olha, mano Então ele aparece aqui também Eu não sabia Eu achei que ele só aparecia aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Nessa área aqui Nessa área é certo que ele aparece Agora eu não sabia que ia aparecer outros pontos do jogo, não Aqui então ele aparece também, né? Fica registrado aí, pessoal Quem tiver passando por aqui Não deixa de procurar o Cacto Porque Na verdade Esse nem é o nome dele aqui, né? Outro Mas é esse mesmo É isso aí Tá tudo certo Deixa eu chamar meu chocorro pra gente continuar Dá só mais uma olhadinha aqui, ó Tem nada aqui Próxima parada Vamos ver Vamos nessa, Ray Pernas pra quem te quero Caramba, nem acredito que eu peguei esse Cacto aqui Olha que foi assim Sem querer mesmo Porque eu tô Eu tô evitando, pessoal Ficar batalhando Com esses monstros aleatórios assim do mapa Tô até perdendo experiência por isso, né? Mas Porque Pra não perder tanto tempo assim, né? Tá vendo? Passo perto desses bichinhos aqui Deixa eles pra lá Arrasto fora Vou dar uma olhadinha aqui, ó Sempre tem, cara Quando é fazenda Essas coisas assim Sempre tem uns ingredientes pra gente coletar Vamos lá, vamos lá Chocou Nível 8 Bichinho tá demais É sempre bom tá dando uma olhadinha no mapa, pessoal Porque tem muitos ícones Que só aparece quando você passa perto, entendeu? Quando você passa na área Ô, miséria Merda, vou ter que matar Cadê? Toma Próximo Caramba, velho Tem muito Vamos lá, Nópolis Longe, hein? Olha, ele escapou Vamos lá, Nópolis eu vou dar uma olhadinha aqui no mapa ver se não tem mais nada papapá papapá não se embora faltou um pouco os netos ah não velho ou essas arvorelinhas são chatas hein vou tentando contornar elas não aqui nem adianta tentar nem adianta eu tentar a fala sério eu não vou conseguir passar pelas arvorelinhas não vou conseguir então vou por aqui ó beleza vou aqui pela minha direita para ver se eu tô indo para o lugar certo tô caio na estrada e consigo passar bora muchachos ó ó a arvorelinhas chatas são vocês eu ganhei um ponto de pé a nem sei porquê mas eu ganhei o lugar você também fica ligando sem parar velho relaxa deixa eu ver beleza estamos no caminho certo agora o opa ó o itemzinho aqui do no sopa e lá né pessoal é sempre bom a gente coletar o que tem pelo caminho né a gente nunca sabe quando é alguma coisa especial vai que cola né rua essas arvorelinhas que quando elas tão pequenas elas não atrapalha não a gente passa por elas numa boa obrigada fraga real zoom obrigada o chocobo o problema não agradeceu não chocobos pela carona E deixei passar um negócio de de pedra preciosa, hein? Um pedros acima, ó, tão aí, tão acima, cara, como esses bichos são chatos, né velho? Nossa! Opa! Nós moscada, hummm, cadê Igne? Sem ideias para um novo prato? Opa! Tesouro... Tesouro... Bigode forte? Então tá bom. Opa! Nossa paradinha é pra cá, hein? Vamos procurar aqui, vamos procurar. Vamos procurar, já vi que tem uns bichinhos doidos aí, comigo não tem miséria não, irmão. Já chego rebentando, já. Toma. Ó, você viu ali meu socorro batendo, né? Socorro! Ô, safado. Não, esse cara tem que ter um só 20 de mim, velho. Vai, pronto, solta aí o seu sinalizador. Uh, beleza. Toma, toma, fez o malacabado. Caramba, muito, hein? O que é isso brilhando aqui? Deve ser a minha missão, eu acho. Inventário cheio? Ixi. Inventário tá cheio, hein? Inventário tá cheio. Colocar, coletar aqui mais umas nozes, beleza. Agora vamos procurar aqui a nossa missão. Obtenha a plaqueta. Vamos procurar a plaquetinha. Ah, deve estar por aqui, hein? Próximo a alguma pedra. Pô, velho. Como ele não ajuda? Plaquetinha. Aqui, ó. No cantinho, hein? Não, a moeda aqui. E aqui, a plaquetinha? Pedra. Ei, lasqueira. Cadê você, plaquetinha? Deixa eu olhar aqui no cantinho. Ali. E aí, ó. Achei. Tá bem escondido, hein? Pô. Era segredo? Vamos passar por aqui, beleza. Aqui de cima da pedra podemos ver tudo. Ah, não. O que que é isso? É o quê? Nossa, é mais esses caras chatos. Não, 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 não. Eu quero saber disso não. Vamos lá. Nós estamos aqui e eu sei que aqui perto... Ah, não. Aqui é pra devolver. Eu sei que tem mais coisas aqui perto, tá? Olha que beleza, hein? Essa parada aqui, eu acho que é alguma missão secreta. Nem tem nível recomendado. Eu vou fazer... Ah, não dá pra eu não, pô. Ó. Aqui tá fechado e aqui tá fechado também. Poxa. Senão eu ia lá, hein? Mas não dá. Não, já que não dá pra nós irmos lá... Deixa eu pegar aqui. Eu sei que aqui tem mais coisas aqui perto. Olha aqui, ó. Molequinho. Pô, aqui do lado. Olha lá, ó. 700 e poucos metros. Vambora, vambora, vambora. Deixa o chatão, velho. Cheguei aí, meu chocobinho. Choco. Tá, tá aqui, pô. Achei que tinha se perdido aí. Nessa, pessoal. Eita, assura, hein? Opa, opa, opa. Que beleza. É, mais ou menos beleza, né? Queria logo uma arma super secreta maravilhosa, mas... Eita, vambora. Opa, mais um pontinho. Que beleza. Só vem. Vamos ver onde é que esse túnel vai nos levar. Bom, aqui dentro, pelo menos, não me vem aqueles pilantros dos imperiais deixando o saco. Ô, meu Deus do céu. O que é que ele vai nos levar? O que é que ele vai nos levar? Não, não. Não, não. É, claro, é que ele vai nos levar. O carrinho ali, tá? Ah, agora vamos ver quem vai ganhar. Ih, mano. Teve nem chance, hein, chocobo. Achei que você era o... Que isso? Que grama foi essa? Eu, hein. Deve ter algum bicho sinistro ali pra cima. Olha, rapaz. Chegamos a uma... A um ponte novo. Temos aqui o cara paradão na esquina. E aí, meu nobre. Fala pra nós. O que que tá pegando? O que tá pegando o restaurante do restaurante? Vamos tirar as armadilhas agora, hein. Pela madrugada. Mas, primeiro, vamos trocar umas ideias aqui com a população. O que que é isso? Sem continha, eu vou comprar essa gosta. Obrigado. 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 Volte sempre a nós na fita. Trocar uma ideia com o cidadão daqui, né? Lógico. Porque, com certeza, vamos ter pratos novos. E aí, meu querido velhote. Trocar uma ideia com ele. Pontos, novos pontos. Opa! Tesouros, tesouros e mais tesouros. Mais uma trocadinha de ideia. Nada feito. Comida. Pô, velho. Isso aqui é a mesma coisa do outro. Bom, vou comer isso aqui, né? Pelo menos pra... Falar que eu comi alguma coisa. Beleza. Agora. Caçada nova. Opa! Nível 23. Tamo aí. Vem com o papai. Pô, e 34 também dá. Se não me engano, eu tô no 33. Chorou bebel. Pode vim. Pode vim. Moleza pra nós. Deixa com nós. Deixa comigo. Magavilha. Vamos ver aqui. O que? O que foi? Mergulhe em um prato de fritas. Direto da frita... Não! Direto do... Quarto. Ah, tá. Já verifiquei, parceiro. Vambora. Beleza. Ó. A missão está a 700 e poucos metros só. Então, meu chapa. Vambora. Vamos nessa. Isso aqui vai ser a sopinha no mel. Deixa eu olhar aqui o mapa, né? Lógico. Olha, tem dois tesouros aqui pertinho, mas eu vou ter que voltar aqui mesmo. Então, fechou. Chorou bebel. Vamos nessa. Vamos lá pegar esses pilantras. Pilantras, esses malacabados. Tá na hora. Pé na estrada. Vamos nessa. Olha o carrinho vindo ali. Vamos ver quem vai atropelar quem. Vamos ver quem vai atropelar quem. Uhul. Passei por cima que ele nem viu. É, eu tô achando que tá na hora desse Chocobo ganhar algum... Alguma paradinha pra ele... Aumentar o speed, hein? Ah. Porque tá o osso. Speed aqui. Isso! Ah, se essa é boa, velho. Vou ter que lutar contra esses bichos. Será que o Ramu vai vir ajudar essa batalha? Essa batalha que vai ser difícil, meu chapa. Por que que vai ser difícil? Meu Deus do céu, ó. Toma. Tá pensando o quê? Meu Deus do céu. Ainda bem que eu tenho muitas pedras aqui, ó. Que negócio é esse? Caramba, os bichos já tomaram uma chamada no gogó, velho. Prompto. E o Igni, meu Deus do céu, papai. Rapaz, é aquele ataque desses monstros, mano. Peraí, Prompto. Solta aquele... Aquela rajada lá pra dar um upzinho aí. Olha lá, ó. Já tá todo mundo propenso a tomar o golpe fatal, né? Cuidado. Beleza. Sei lá. Ramu, cadê você, meu amigo? Ajuda aí. Opa! Caraca, mano. Os Brawl. Todo mundo bichado, hein? Até que o Gladio... Até que o Gladio... Opa! Opa! Eu... É... Até que aqui tá bom. Gosto que sou eu, né? Ajuda aí que o maluco tá doente. Daqui. Nossa, que bosta. Agora eu peguei. Toma. Vagabundo. Gladio, vamos lá, meu filho. Toma. Toma. Caramba, bicho. Na bundinha. Beleza. Peguei. Cuidado. Ô, meu Deus do céu. Pronto. Tá bichado aí, né, filhote? Socorro! Vai! Droga! Caraca, mano. Ah, não, velho. Cadê minha mega poção? Uma? Não. Ih, eu tô achando que eu... Aqui, ó. Super poção. 14. Vamos lá. Pronto. Pô, Pronto. Você tá aí do lado do... Do Igni. Podia ter ajudado ele, hein? Super poção. Ixi... Será que o Igni tá morto? Ah, tá. Achei que ele já tava morto. Toma, salafralhos. Toma. Essa pegou gostosinho, hein? Toma. Tem bem não, filã. Toma. Sai pra cá. Porque quando ele me foca... O bagulho fica doido. Pronto. Droga. Mais uma do Pronto. Não, velho. Olha lá. Quando ele ia soltar, hein? Aquela rajada sinistra. Toma. Toma. O cifre carinhoso. Droga. Opa. Super poção. Vou esperar o bagulho ficar doido, não, velho. Pronto. Ué, por que que eu não consigo dar... Comida pro Pronto? Sei lá. O bicho deve tá turbinadão, polícia. Vamo lá, Igni. Capricho, hein? Hum. Caramba, não entendi nada. Olha o Pronto. Olha o Pronto. Beleza. Caramba, mano. Achei que ia ser mais rápido, cara. Eu tô achando que tem muitos deles. Acho que só falta esse agora, hein? Vai, vai. Corre não, tipo safado. Só mais um. Para de correr. Seja homem. Quero dizer. Seja gato. Toma. Eu vou dar... Toma. Caraca, mano. Os Brau. Mano. É que tá aqui. É. É. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Que lutinha maravilhosa. Você tá doido? Ah, moleque. Olha, mano. A outra caçada tá ali do lado, ó. Chorou, bebel Só dá um conferezinho aqui Opa Não, tá longe, pô Beleza Vamos lá que eu já vou completar Outra caçada aqui, ó Tá aqui do lado já Essa daqui eu acho que vai ser um pouquinho Mais braba, hein Olha o tigrão, velho, o tamanho Caraca, morreu tudo torto Vambora, Chocobo Chocobinho Pé na tábua Sem perder tempo Sem perder tempo Vambora, garotão Toma pontinho de PA grátis Que beleza Pé na tábua Vamos nessa Em cima Pô, mas os caras Já estão aqui de novo, mano Quero ver eles me pegar aqui, ó Dentro do túnel Só falta ter uma portinha Que eles pegam do nada Aparece e fala Ah, você não falou Que eu queria que eu pegasse aqui Olha o aqui É, eu tenho que ser Mas provavelmente Os caras tiraram, velho Não tem mais Ei, você pode voltar para o Oroca? só tem três que que significa que os caras são um forte para burro o tamanho das crianças e não nível 23 não pode ser tão forte assim não Toma caraca não pode ir na cadeia que não da mãe dos caras mamutão velho ó Toma na budinha tá aqui sorrateiro pronto atira aí marca essa rapaziada tá lá já tá morrendo já pô se vai ser sopinha no mel ó a bundinha nossa essa foi na cabeça mano deixa eu ver se eu consigo me pendurar lá em cima não nossa bicho veio correndo na minha direção né caraca rolou a dinamite sinistra aqui hein Toma agora em lá de o gran finale hein Toma nossa que violência papai Toma vamos quebrar o chique dele boa quebrei agora em na budinha lá lá na árvore na na pedra agora vou pegar ele por trás Toma Toma pronto isso foi uma sopinha no mel papai a mulher que pegamos aqui o que uma lenha grama é essa meu irmão tem também aqui ó um tesouro vai que é um uma paradinha hein tesouro uma joia da terra hum daqui a pouco tiver uma do ar uma do fogo uma do coração lá vem o capitão planeta beleza completei as duas caçadas que eu peguei já vou ali na mamata aqui ó tranquilão light light receber minha recompensa a olha mano deixa eu só dar uma olhadinha aqui antes pessoal o opa aqui já fica legalzinho em ó 117 de ataque elemento fogo em hum interessante eu vou comprar só para eu ter 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 ó tridente vamos lá você que 62 velho aí não né meu parça uma pistolinha Dimitri ó o escudão eu já tenho eu já tenho já tenho já tenho e essa daqui são as gás gargantilhas pronto dá uma olhadinha aqui é muito importante ó nocte eu tô com a ragnarok a ragnarok a ragnarok a ragnarok porra os caras onde é que tem aqui personagem detalhe caramba ó 153 essa daqui é 117 porra já tava aqui ragnarok 153 você é cego e é vamos dar uma olhada agora aqui nas minhas adagas duplas ou 153 caramba você tá viajando Maxwell aqui ó pronto as adagas duplas que eu tenho é mais de da minha avó 66 só essas aqui são bem mais fortes porém eu vou deixar elas para o e para o nosso querido igne porque porque a arma dele principal é justamente essa ó o pronto tá sinistrão 244 escudão dele ó tava com esse escudo aqui quer dizer tava no começo né botei essa belezura essa teteia ó adagas assassinas 126 ah tá ele já tem adagas assassinas então vou pegar de boaça lança glacial tá melhor do que o tridente por último aqui peraí 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 que eu posso colocar um negocinho que diferente hein ó mano eu tô precisando dar uma contra veneno vitalidade eu tô precisando dar um upzinho aqui nesse nosso querido garotão hein deixa ele aí beleza 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 então o que que eu vou fazer vou deixar você empistolado já tá já ó o papai ou o papai mas não besteira aí ó com isso bom beleza beleza pronto agora eu vou pegar você e vou colocar adagas assassinas beleza beleza Então estamos combinados Opa, olha o itenzinho aqui Show de buela Beleza, vou fazer o seguinte pessoal Deixa eu pegar aqui as minhas recompensas Pela minha batalha Essa tela está meio escura né velho Boas Beleza garotão Manda minha grana e minha recompensa Grana tem 3 contos Minha recompensa de experiência não rolou não Beleza Pô cara aí, cheguei no nível 4 hein 5 mil velho Que beleza Cê tá doido Rank subiu, tô ranqueado Ó a poça de prata, é nozes Tô ranqueado hein, tô ranqueado hein Nível 33 Mais uma trocadinha de ideia, tudo certo Ó, nível 33 hein Pô mas Os caras são 37 né velho 37 37 pro meu Fica complicado né Apesar que eu estou com bastante experiência acumulada ali Meu irmão, eu tô com 21 Se eu pego aí Ah mané, sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar essa experiência e gastar ela lá no... deixa eu ver quantos... quantos porcento é aqui E aí moço Putsgrila mano 1.5 hein Não é maravilhoso, mas 1.5 é melhor do que 1 Eu vou gastar aqui mesmo Tá bom, tá bom Tá bom Vamos lá, vamos ver se a gente... Foram dois dias Sem naná Quanto é que eu vou upar? Olha lá, 1.5 De 21 foi pra 30 e tantos mil hein Olha ae mano, nível 36 hein Que teteia Ó Essa ficou massa hein Pô, essa ficou top das galáxias Essa também ficou legal Essa hein Mais ou menos né Deixa eu no foco tudo suvaco Beleza, beleza Ânimos renovados Agora é parte... ué E aí mano, os brau Estou relaxando Mandaram embora, não dizer nada Conversar, pô Vamos bater um papo com o cara Olha essa ideia velho Bish... Bish 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 Ah, não é que... Há um motivo e é que... Mas eu falava que eu estava em um dia em um dia de aula Eu estava falando muito bem. Eu estou me enxerçando. Você está me enxerçando. Você está me enxerando. É uma coisa que eu estou falando. Um... Bem, eu não sei que eu não sei. Um... Desculpe, acho que não é nada O que é isso? Você está me preocupando Ah, é isso mesmo Eu nunca falava de falar de mim Eu nunca falava de falar de uma amiga Eu sempre fui uma pessoa Eu não pensei que não é nada De nada Eu não pensei que não é nada Ele não tem nenhum valor Vai ter que me importar Eu não acho que não Eu não acredito 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 Hum, legal, Enoch, dando um apoio pro cara. Que isso, meu chapa, tamo junto, pô. É isso aí, meu parça, tamo junto, pô. O divertido filtro pop está disponível agora? Filtro? Só tá escrito filtro ali mesmo. Eita! Beleza, mas que manhã bonita, hein? Ó, totózinho ali. Totózinho o quê, rapaz? Gente normal, passando. Bom, pessoal, maravilha. Vou finalizar esse vídeo por aqui hoje. Agradeço demais quem acompanhou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Nós temos vídeo todos os dias. Se você já é um inscrito, valeu, meu compadre, pela sua presença, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.